Olá, quero cumprimentar a todos aqueles que veem esse vídeo nesse momento. Irei apresentar então a pesquisa que tem como tema Teleconsulta de Enfermagem ao Idoso com Demência e Seu Cuidador, uma proposta de um instrumento de avaliação. Os colaboradores dessa pesquisa sou eu, Camila Barbosa, que sou discente do curso de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, a Karim Saidi, que é também discente do décimo período do curso de Enfermagem da Faculdade de Ceilândia, Universidade de Brasília, e o professor orientador dessa pesquisa. Alisson Fernandes, que é professor doutor do Departamento de Enfermagem da Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade de Brasília. A assistência de enfermagem tem se demonstrado primordial no cuidado da saúde com o idoso com demência e seu cuidador, visto que ela diminui a sobrecarga, ela propicia essa diminuição da sobrecarga dos cuidadores. É então fundamental que essa assistência seja realizada por meio de um plano que seja individualizado e holístico, que veja o idoso nas suas particularidades. O processo de enfermagem é, então, considerado o método para sistematizar essa assistência de enfermagem. E a primeira etapa desse processo de enfermagem, que é a coleta de dados, ela é recomendada que o enfermeiro utilize um instrumento de coleta de dados, porque ele norteia o raciocínio clínico e o julgamento diagnóstico. E também é imprescindível que esse instrumento, ele seja sustentado por um modelo teórico de enfermagem, porque isso dará auxílio ao profissional na avaliação de enfermagem e no julgamento do profissional. Desse modo, quero aqui enfatizar o objetivo desse estudo, que é elaborar uma proposta de instrumento de coleta de dados para teleconsulta de enfermagem a idosos com demência e seus cuidadores. O método dessa pesquisa é um estudo do tipo metodológico, que visa, então, elaborar um instrumento de coleta de dados. Inicialmente, se realizou uma revisão na literatura, com delinhamento do tipo scope review, que seguiu o protocolo da JBI, que é a Joanna Breed Institute, com a finalidade, então, de levantar as principais evidências científicas relacionadas ao processo de enfermagem ao idoso com demência e seu cuidador. A busca foi feita nas seguintes bases de dados, PubMed, a Sinal e a Lilacs. O instrumento, ele foi elaborado, esse instrumento de coleta de dados proposto nessa pesquisa, com base nas evidências da scope review, na expertise dos pesquisadores e no conhecimento do cenário de atuação. Esses três pontos foram primordiais para essa construção do instrumento de coleta. Os principais resultados dessa pesquisa, quero agora aqui apresentar, a maioria dos estudos, eles não mencionaram o uso de teorias de enfermagem. E aqueles que usaram uma teoria, utilizaram a teoria geral do déficit do autocuidado de Dorothea Oren. Esse instrumento, então, aqui proposto por nós, utiliza essa teoria, que é a de Dorothea, e então ele é proposto por base, né, os três requisitos elencados pela teorista, que é o requisito, os requisitos universais de desenvolvimento e de desvio de saúde. Considerou-se também, para a elaboração deste instrumento aqui em tela, os domínios de avaliação do idoso com demência e seu cuidador, e também foram incluídos outros elementos validados no Brasil, segundo também esses domínios de avaliação. Outros instrumentos foram incorporados, de acordo que respondiam também, os requisitos de saúde, os requisitos elencados pela teorista, conforme também a expertise dos pesquisadores envolvidos. Então, incorporou-se, usamos a teoria de Dorothea Oren como base teórica para o processo de enfermagem, além disso porque essa teoria, ela responde ao cenário de atuação, ela também está de acordo com o perfil da equipe de trabalho e, acima de tudo e sobretudo, as necessidades de saúde do idoso e do cuidador. Além disso, a teoria, ela é mundialmente, como foi evidenciado pela Scope Review, ela é mundialmente utilizada nas pesquisas com idosos e seus cuidadores. Acredita-se, então, que este estudo aqui apresentado, ele oferecerá subsídios para uma avaliação de enfermagem e, consequentemente, uma elaboração de um plano de cuidado individualizado e holístico, e é imprescindível que a coleta de dados, ela seja realizada de forma fidedigna, a fim de que possamos, então, levantar os problemas reais e os potenciais do cliente. Eu quero aqui destacar que há outra pesquisa já sendo desenvolvida para que possamos, então, conduzir essa validação desse instrumento de acordo com a aparência, validar a aparência e o conteúdo desse instrumento aqui referido. Essas, então, são as minhas referências e, desde já, agradeço a atenção e a oportunidade.